Boa tarde, Wagner. Tudo bom? Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Gratidão por estarem aqui no horário do seu lazer. Vocês poderiam estar fazendo outra coisa, estão aqui tendo o privilégio de dar para a gente, de dar a nossa palavra, a nossa informação. É, na verdade, o pessoal está todo em casa e a gente aqui até colocou esse programa Cristal Cosme, tem um programa que ele é às 18 horas, toda quarta-feira. E agora a gente colocou esse programa diariamente às 15 horas e levando informação para as pessoas, né? Porque fica o pessoal ligado na televisão, só vendo desgraças, coisas ruins. Então, a gente também procura as pessoas que trazem alguma coisa para eles se entreter dentro da casa dele, alguma coisa, expansão de consciência. Como você é uma terapeuta, né, que faz terapeia vibracional e quântica, eu queria que você iniciasse por aí, falando para a gente como que é essa sua terapia aí. Então, eu vou primeiro me apresentar para você que ainda não me conhece. O meu nome é Agnes Rosa. O meu trabalho é baseado, sim, na terapia vibracional quântica. Tenho uma pós-graduação em saúde quântica. Isso me dá, assim, bastante propriedade de falar sobre terapias, né, vibracionais. E como ela pode auxiliar você no seu dia a dia para ter um bem-estar, para ter uma vida blindada, né? Nós agora estamos precisando muito disso, né? Então, eu vou desmembrar. Primeira coisa, eu quero explicar o que é uma terapia vibracional quântica. Então, eu tenho que falar sobre a vibração e sobre os florais, porque o carro-chefe da nossa terapia, né, sempre se utiliza florais. E florais são um blend, né, é uma mistura de extratos de flores que fazem uma informação vibracional no campo celular do teu organismo. E isso vai refletindo para os teus órgãos todos, né? No caso, a terapia quântica vai ter um a mais. Ela vai ter uma informação quântica. Mas o que é quântico? Quântico vem de uma palavra que a física quântica explica, que vem de uma palavra, originariamente, que se chama quântum. E quântum é um pacotinho de pequenas informações vibracionais. Então, para resumir, para ficar um pouco mais fácil de você entender, nós fazemos florais com informação vibracional através de uma frequência chamada hertz. E com isso, nós conseguimos encontrar as vias diretas de informação para os teus órgãos. Por exemplo, se você tem uma deficiência no órgão chamado fígado, nós temos florais que têm a frequência de um órgão fígado que vai levar essa informação vibracional para esse órgão diretamente. Bom, então, a partir disso, nós podemos ter um campo vasto de informação, mas na essência é assim. Mas nós também temos uma informação vibracional que vem de dentro para fora e de fora para dentro. Muitas vezes você não precisa de um floral específico ou de alguma coisa que seja comprada. Você pode, você mesmo, atingir um nível de vibração, é isso que eu quero falar para você, que se deixa com o corpo mais preparado para qualquer doença. E é assim que eu vim trazer a minha palavra hoje. Por exemplo, hoje em dia, nós estamos assim mais reclusos, temos que ficar nos nossos lares, e isso às vezes traz um pouco de ansiedade, de não saber o que fazer, se apegar em coisas que não valem a pena, vibrações. Por exemplo, eu falo em termos de vibrações o tempo todo porque é a minha especialidade. Eu posso dar os exemplos bem fáceis para você entender o que é uma vibração alta ou uma vibração baixa. Quando você está com o teu corpo harmonizado, você tem uma frequência vibracional em tantos hertz. Hertz é uma medida elétrica, tá? Mas como as nossas células também vibram e são elétricas, as informações são trocas elétricas de informação vibracional entre as células e os nossos órgãos, que fazem o nosso corpo ter harmonia e saúde? Então, eu vou dar um exemplo bem facinho de você entender aonde eu quero chegar. Quando você tem um sentimento de tristeza, de preocupação, de ansiedade, você vibra numa frequência abaixo de 200 hertz. Tá, tudo bem, Agnes. O que quer dizer isso? Quando você está numa frequência ou num estado de sentimento, de felicidade, alegria, amorosidade, tranquilidade, ocupando sua mente com coisas que trazem assim... Vocês estão numa frequência acima de 200 hertz. Só para você ter uma ideia, a alegria, o amor, eles vivem de 600 a 800 hertz. Tá. E aí? E aí, o que eu quero dizer aqui, geralmente, na maioria das vezes, as doenças, tanto por forma de contato de vírus ou bactéria ou de degeneração do meio celular, ou seja, uma doença do órgão, elas contêm vibração também. Então, o invisível que hoje em dia está preocupando muito a gente, né, nesses últimos 30 dias, vamos dizer, ou mais, ele tem uma vibração abaixo de 200 hertz. Vocês conseguem entender que tudo é vibracional? Às vezes, você está vendo uma pessoa e diz assim, nossa, como ela é querida. Sonou na mesma vibração dessa pessoa. Você consegue entender e você se conecta com ela. Assim é que... Até com a doença ou com a saúde. O que acontece? A vibração da doença te encontra mais rápido. Consegue me entender? Então, nós somos realmente pessoas extraordinárias. O cérebro humano tem a capacidade da autocura. Porque o que nós temos que fazer, principalmente, né, no caso agora desse invisível que está, né, querendo mudar o curso da história da Terra, nós temos que simplesmente não dar atenção pra ele. Não ver ele. Não falar dele. Simplesmente esquecer. Porque, olha só, o esquecer não quer dizer não deixar de tomar cuidado. Você continua lavando a mão, fazendo tua higiene. Vocês sabiam que em 24 horas esse invisível, ele entra pelas vias de mucosa da gente, né, boca, nariz, garganta, e ele ainda fica 24 horas instalado aí. Se você tiver índices de higiene, você consegue matar ele logo ali. Ele não consegue ver mais que 24 horas. Num metal, ele vive 10 horas. Num plástico, ele vive questão de minutos. Então, é só a prevenção, já é uma grande aliada do ser humano. Porque, tudo bem, parabéns, muito agradecida que já está tendo pesquisas, vão vir vacinas, né, tudo isso em prol da humanidade, mas nós podemos acelerar esse processo de imunidade 100% no nosso corpo. apenas parar para olhar aonde você está agora e o que você está fazendo nesse exato momento. Eu falo pra você que é mãe, que é pai, que é esposa, que é marido, você que é filho, você que é neto, procurem se harmonizar no ambiente. Vocês estão muito agora juntos. É a oportunidade única de nós conseguirmos trazer o amor no coração, a frequência do amor e a maior frequência que existe. Jesus, um grande filósofo, médico, pacifista, ele veio trazer o que? A luz para as sombras, não foi? E como é que ele fez isso? Através do amor. O amor de Cristo está renascendo isso em nós. Nós temos que aprender ou reaprender que nós temos essa ferramenta também. Vamos elevar nossas vibrações, vamos praticar coisas que ou atos que tragam essa felicidade no coração e eu te garanto que você vai estar altamente blindada quanticamente e isso tem estudo científico. Tá, agora eu digo ah, ah, vocês vão me perguntar então agora é só ficar no I love you, amém, luz, é quase isso, mas é muito, é isso, porque se você começar a blindar as suas células e fechar o campo delas, elas não vão ter receptividade para um agente que vem externo e invisível. Eu vou dar um exemplo que eu dei outro dia numa live que eu achei muito interessante e que é uma prova visível que a gente pode combater esses invisíveis. Existem pessoas que cuidam de doentes e que tem contato direto com eles, então uma pessoa que é mundialmente conhecida é a Madre Teresí Calcutá, né, acho que todo mundo já ouviu falar dessa senhora muito abençoada e elevadamente, elevada espiritualmente de amor incondicional. O que que ela tinha que ela não ficava doente, mesmo que ela ficava no meio daquela pobreza de condições de higiene, pessoas com chagas, com vírus, com lepra, e por que que essa mulher era tão imune a tudo isso? Porque ela tinha amor, gente, amor no coração, amor incondicional. Ela, vocês acham que ela tinha uma vacina super maravilhosa que era a causadora da imunidade dela? Não, ela não tinha, gente. Então, nós podemos começar por aí. Eu acredito que tudo é válido, sabe, mas a gente pode olhar para dentro, é o momento, de olhar para dentro e ver o quanto nós somos responsáveis pela nossa saúde. E você, Wagner, o que que você tem ouvido falar aí no teu meio social? O que que as pessoas andam falando sobre o invisível, né, que está querendo modificar a história do planeta? Isso vai passar, né? Inclusive, eu quero pedir para o pessoal, vocês que têm dúvida, pessoal, vocês colocam suas perguntas aqui e a Agnes vai estar respondendo vocês. A gente está vendo o medo, né? O medo que está atrapalhando tudo. Na verdade, tem duas coisas que estão influindo muito hoje. É o medo. O medo está trazendo essa energia para dentro da nossa casa, para dentro do nosso trabalho, para dentro de onde a gente estiver. Simplesmente, isso vem junto, vem o quê? Vem o mago negro, vem o obsessor, vem magias, vem coisas negativas, vem seres negativos, então, tudo isso está vindo para dentro da gente, está vindo para a nossa casa e nós, a nossa casa interior, a gente está abrindo a porta para isso entrar. Então, o que eu falo para as pessoas, a TV Galáctica, a gente está colocando vários programas todos os dias para as pessoas saírem dessa frequência de ficar vendo TV e só desgraça, 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 e nós não precisamos disso, vamos mudar, vamos colocar um desenho, não coloca um filme de guerra, não coloca uma novela que fica já, sabe, vamos colocar numa coisa que, uma comédia, ou se não, coloca no YouTube alguma meditação, vamos meditar mais, vamos orar mais, vamos rezar mais, não importa a religião, chegou a hora de nos unirmos, dos casais, das famílias se conhecerem, hoje está tendo muita briga, porque tem muita família que não se conhece, são estranhos, e é que nem agora, eu e você, eu não te conhecia, minha esposa viu você no Instagram, e falou, olha, ela fala um assunto maravilhoso que as pessoas estão necessitando nesse momento, e assim nós te chamamos aí, inclusive para você dar dicas, falar um pouco dessa harmonização da vida, o que estamos vivendo agora, para você ajudar as pessoas, e eu tenho certeza que isso aí no seu consultório, você tem feito muito, e agora pode fazer para vários países, para o Brasil inteiro, porque a TV Galáctica está em mais de 20 países, fora todos os estados do Brasil, graças a Deus. Parabéns para a TV Galáctica, me sinto muito honrada de estar podendo levar a minha palavra, de conforto, para todos os lugares, simplesmente assim, uma gratidão muito grande que vem de dentro de mim, é um chamado, eu sei disso, e nós todos sabemos, nada é por acaso, então, como puxando o gancho do que você falou, esse medo, esse medo traz muitas situações ruins, como você disse, por quê? Porque a frequência do medo, ela é muito baixa, ela deve ter uns 30 hertz, se não me engano, 30 ou 20 hertz o medo tem, e todas essas coisas que você falou agora, esses obsessores, as doenças invisíveis, elas têm também menos que 200 hertz, é aí que eu quero falar de novo, vamos se harmonizar, vamos fazer atividades em casa, que te tragam um, pelo menos, o esquecimento do medo e da preocupação, por quê? Porque é por tempo, vamos dizer assim, se você ficar 24 horas pensando como que vai ser, ai, eu estou com medo, você tem 24 horas de ganhar uma baixa da tua imunidade, agora, se você começar a combater, para cada um minuto de medo, você colocar meia hora de distração com comportamentos que levam a você se auto-curar, sim, auto-cura, porque você vê dentro de casa, muitas vezes não sabem nem dos gostos do que as pessoas que estão ao nosso lado têm, então vamos sentar assim, vocês para o casal, vou dar uma dica para o casal, pergunta para o teu esposo que comida que ele gosta de quando ele era criança, tenta fazer uma comida do gosto dele, ou então, vamos fazer uma sessão de cinema com as crianças, vamos ligar a televisão, colocar pipoca e colocar um filme que todo mundo ainda não assistiu, alguma coisa assim referente a culturas de origens de outras civilizações, porque nós temos também que dar muita atenção, pessoal, à nossa centralidade, porque, olha, o que os nossos avós falavam, as curas que os curandeiros traziam, está sendo trazido tudo agora, é um ciclo, está renovando tudo de novo, então prestem atenção, muitas vezes a cura que vocês estão precisando está dentro de uma gaveta lá da receita da vovó, eu vou dar umas dicas daqui a pouquinho do que que você pode fazer em casa agora, sem precisar usar necessariamente um floral quântico, que vai te trazer uma harmonização e a frequência da tua célula, fazendo ela se blindar, sim, se blindar para não deixar o sistema imunológico cair e trazer doenças. Wagner, quanto tempo que nós temos ainda de live? Mais uns 15 minutos, fica tranquila, pode passar as dicas aí que é muito bom para as pessoas, e você pode falar um pouco sobre réx, isso aí para as pessoas, que eu vi que na live que você, no Instagram, você explicava bem se você tem aí um relógio, uma régua, alguma coisa para dar uma dica, se é com pêndulo, como é que é feito? Bom, então, aqui eu faço atendimentos tanto presencial como online já faz um tempo, e agora, né, essa situação está levando a gente a fazer mais atendimentos online, né, eu trabalho com ressonância magnética, com avaliação de biocampo, e isso eu posso fazer à distância, nós temos uma frequência, vamos dizer, uma frequência mãe, que é a frequência do planeta Terra, o planeta Terra tem um eixo que ele vira, tá, ele vira num eixo, e esse eixo, às vezes, quando a gente está com enxanomonia, com preocupação, a gente acaba saindo do eixo da Terra, saindo do eixo, o eixo da nossa Terra é na frequência de cobre, tá, e o cobre é um dos minerais que o nosso organismo tem que ter para a imunidade, olha só como faz sentido, a Terra dá tudo, até a frequência dela é cura para nós, por isso, pessoal, alinhamento de chakras, alinhamento de chakras à distância, dá para fazer, bioressonância à distância, eu consigo fazer com o profissional mais perto de vocês, se quiser também o meu contato, fica à vontade. Nós temos outro tipo de harmonização das frequências a partir de alimentos, tá, alimentos que são ricos em minerais como magnésio, o zinco, eles são poderosos, antioxidantes e imunizadores, então vocês têm que também ter atenção em alguns alimentos e até chás, chá de alecrim é muito bom, olha, eu faço uma coisa em casa, todo dia quando eu acordo é a primeira coisa que eu faço depois de fazer minha meditação, que eu também vou falar da meditação, tá, pessoal, ela é muito importante, então eu levanto, eu faço a meditação, bom, já que eu estou falando da meditação, vou falar primeiro dela, a meditação, quando você começa a fazer, no começo eu pensava assim, meu Deus, como é que eu faço meditação, eu nunca fiz, talvez você está perguntando a mesma coisa, ela fala tão bonito aí, mas como que é meditar? Gente, olha, presta atenção na gramática, meditar, me dizer, me falar, é eu falar comigo mesma, é você ficar um tempo respirando bem fundo e tentar não pensar em nada, e o que você pensar que não te agrada, você fala assim, pera lá, que agora é meu momento, e você respira fundo, cada vez que você respira fundo, aí tem química, tá? Leis de química e de física, cada vez que você respira fundo, entra oxigênio no teu corpo, cada célula super oxigenada, ela não deixa entrar nenhuma doença, já começa por aí, porque existe a oxigenoterapia, vocês já ouviram falar da ozonoterapia, que está bem alta, né? Mas às vezes não é todo mundo que pode pagar uma sessão de ozonoterapia, mas você pode muito bem respirar fundo várias vezes que você vai fazer uma micro oxigenoterapia e se você der todos os dias, eu digo que vocês vão estar bem imunizados. A questão da oxigenação feita pela respiração já é um grande aliado para a tua imunidade. Quando você faz essas respirações, tem que ser pelo menos umas nove vezes, inspira, segura o ar, fica uns segundinhos com o ar segurando, solta o ar devagar e fica mais um pouquinho sem o ar. E vai exercitando. Cada dia você vai ficar melhor nisso. Vocês podem ter certeza. Um lugar, às vezes, numa montanha, na floresta, na praia, para fazer isso. Você pode estar dentro do teu quarto, você pode estar até esperando o ônibus, tá? Quando você se conecta com o seu eu, quando você dá esse tempo para você, você simplesmente, você entra numa frequência tão maravilhosa que é como uma oração. A frequência da oração, por isso que a gente já foi ensinado, né? Jesus já trouxe para nós o Pai Nosso. Se vocês tiverem oportunidade também de fazer o Pai Nosso ao acordar e ao deitar, as palavras dentro dele, principalmente em aramaico, tem um poder de tranquilidade e de amor, amorosidade, muito importante. Nós temos todas as ferramentas em mão, pessoal. Outra dica que eu vou dar. Então, eu acordei, eu primeiro, na verdade, a primeira coisa, eu agradeço porque eu estou respirando. Aí eu faço a meditação e, em seguida, eu vou beber água, mas eu tenho, assim, limão em casa, sabe? Pode ser qualquer limão, tá, pessoal? Pode ser aquele amarelinho, aquele vermelhinho. O que vocês tiverem mais próximo, vocês vão colocar na água morna. Não é para ser quente nem fria, porque nós temos o baço, que é o filtro do nosso sangue, ele filtra o nosso sangue, o baço tem que estar quentinho, então peguem a primeira água do dia, de preferência com limão, que alcaliniza o seu sistema imunológico, o seu sistema circulatório, bebam água morna com limão. Depois toma o café, faz o que você quiser. Então, essa é uma das dicas que eu vou dar para vocês para harmonizar e levantar a frequência. E o que é frequência? Frequências vibracionais, existia um cientista que fez uma tabela, ele chamava Hawkins, o nome dele inteiro, eu não vou lembrar, mas ele conseguiu, através de aparelhos, cientistas, ele conseguiu fazer uma medida de frequências e associar essas frequências a sentimentos e comportamentos. Então, ele chegou à conclusão que todos os sentimentos que deixam a pessoa para baixo, vamos dizer assim, depressiva, para baixo, é sempre abaixo de 100 Hz, ou abaixo de 200 Hz. Então, a alegria é 400 a 500 Hz. Então, é isso que eu quero passar para vocês, como terapeuta vibracional quântica, como isso é um domínio do meu estudo e do meu trabalho, eu posso dizer para vocês que você observar o teu sentimento vai ser uma grande vantagem, porque você pode, na hora, corrigir. Ah, eu estou triste, eu pensei em uma coisa ruim. Como é que eu faço, Agnes? Pensa em uma coisa boa. Tem que ter o dia para ter a noite, na verdade. Então, se você está lembrando de uma coisa ruim, muda, muda, muda para o outro ângulo, muda para o outro lado, gira. Vai, estou pensando em uma coisa ruim, eu penso em uma coisa boa. E depois começa, olha, pega uma música que você gosta. Isso que eu quero também dizer para vocês. As últimas cinco coisas que você faz antes de dormir é o que vai ficar no teu cérebro girando, porque o nosso cérebro é que nem um computador, né? Vai ficar lá naquela HD que fala no computador a noite toda, tá? Vocês acreditem se quiser, porque o computador foi feito depois do homem. Nós temos o cérebro que é o maior computador quântico do universo. E se você, por exemplo, for assistir um filme de terror antes de dormir, você vai atrair, porque é uma lei de atração, sim. Você vai atrair coisas. não vai ser que vai vir um monstro do filme ali do lado do teu corpo, mas lembra o que o Dorin falou, obsessores? Eles adoram filme de terror, eles adoram essa frequência. Você baixa a tua frequência e vai dormir com isso. Imagina você vir oito horas seguidas, cinco horas seguidas, não sei quanto tempo vocês dormem por noite, né? Eu costumo me programar para dormir no mínimo sete horas, para mim poder ter também a frequência de todos os meus órgãos funcionando de acordo com o tempo deles, né? Porque existem órgãos, pessoas queridas, que trabalham de madrugada e outros que trabalham de dia. Por isso que vocês têm que tentar dormir no ciclo que a gente chama de circadiano. Existe um ciclo dentro do nosso corpo que a gente já nasce com ele que ele funciona de forma excepcional para a tua saúde estar em dia. Se você conseguir pelo menos ir dormir, vou dar uma dica de ouro agora, falando de hormônios, você que quer emagrecer, homem ou mulher, né? Fala, puxa, não emagreço, eu sou estressada. Olha, pessoal, é o seguinte, nós produzimos um hormônio que se chama melatonina e esse hormônio, muitas vezes, as pessoas têm que tomar para falar, ah, eu não consigo dormir direito, eu preciso de melatonina, ela que me faz dormir. É o contrário, é porque você não dorme que ela não existe. Porque a melatonina, ela não é nem fabricada pelo cérebro, ela é fabricada pelo seu intestino, que manda a informação através do hipotálamo, se não me engano, para o teu cérebro. Então, o que acontece? Entre 10 da noite e meia-noite, é a hora que se forma melatonina no teu corpo. É a hora que você vai ter aquele hormônio que às vezes você tem que pagar muito caro para vir lá do estrangeiro, que você sabe que vai ter uma qualidade melhor e você mesma pode produzir. Você mesmo pode produzir. E ele rege muitas funções que diz respeito ao emagrecimento, porque ele é um hormônio anti-estresse, igual a serotonina, a ocitocina. Cada vez que você fica contente, você cria hormônios de felicidade, de bem-estar e de... seriam hormônios anti-estresse. Então, é isso, gente. A harmonização é de dentro para fora, mas do que está fora para dentro também. Orar e vigiar. Não era isso que Jesus falava? Vocês têm que vigiar o que está em volta de vocês. Às vezes, vocês estão assim numa situação, vai acontecer bastante agora, até dentro de casa, que você diz, nossa, puxa, nem sabia que ele gostava disso. Ah, a minha criança gosta de pintar, aí você vai lá e começa a pintar com ela, você descobre um pintor nato ali, uma pessoa que tem habilidade para pintura. E isso que eu quero dizer para vocês, reinventem-se, sabe por quê? Agora vai ter situações que muitos vão ter que mudar de profissão. Então, começa a lembrar lá atrás, quando você era criança, a gente brincava de super-herói, da profissão que a gente gostava, que eu falava assim, um dia eu vou ser enfermeira, um dia eu vou ser médica. E às vezes, o papai e a mamãe falam assim, capaz, vai ser engenheiro que é o que dá dinheiro. Dinheiro é maravilhoso, mas às vezes, se você fizer uma análise, as pessoas que trabalham felizes com o seu próprio trabalho, elas prosperam em todos os sentidos, não só financeiramente. Então, preste atenção, agora, esses dias que vocês estão dentro de casa, olhe para a sua infância e veja se está de acordo com o que você... Porque eu sempre digo isso, o que eu faço? A minha dica também é maior para vocês, eu sinto que está todo mundo muito apreensivo, tenta ver quem você é e se está de acordo com quem você tem de ser. é agora, é a hora, você tem tempo. Pega um... Pega conteúdos na internet de cursos pequenos ou cursos grandes, começa a ir atrás do que você já sempre sonhou e ainda não está fazendo. Eu sei que muita gente está me ouvindo, está entendendo o que eu estou falando. Não é mesmo, pessoal? Então, essas são as dicas que eu tenho para vocês, harmonizarem, subir a frequência, evitar que o medo, o sentimento ruim abraça a tua célula e que ela abra o campo para vir as coisas que não devem, né? Dorin, me explica melhor como é que você... Eu também estou te conhecendo agora, olha só, a gente como o universo ele conspira, por favor, né? Eu conheci ele... Ah, essas são as coisas para mim. E eu estou vendo já que ele é uma pessoa maravilhosa. E eu acho que eu estou falando muito agora. Eu gostaria de que você... Talvez se você tiver outra pergunta para mim, para me direcionar mais no assunto, né? Que talvez o teu público queira saber outras coisas que eu talvez não saiba. Você está falando da onde, minha querida? Fica à disposição. Você está falando da onde? Não estou te ouvindo. Você está... Peraí, desculpa. Ficou sem som. Você está falando da onde? Não estou ouvindo. Não está ouvindo? Agora o que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Opa, calma aí. Ai, não estou ouvindo. Peraí, só um minuto. Será que está acabando a minha bateria? Oi, você está me ouvindo? Não. Aqui está tudo bem, Dorinho, mas eu não estou conseguindo te escutar. Peraí, que eu já vou ver aqui. Eu não mexi em nenhum botãozinho aqui, pessoal. Olha, acho que está dando alguma interferência de comunicação mesmo, porque as redes sociais estão muito condicionadas. Ele está falando junto comigo. Não está ouvindo. É, que você esperou um pouquinho. uma palavra originalmente é que se chama quantum. E quantum é um pacotinho. É que está tendo um delay bastante, um delay que está acontecendo, entendeu? Mas pode continuar falando, fica à vontade aí, porque a gente já vamos resolver isso aí. Bom, eu vou me despedir. Eu acho que eu vou ter que deixar para uma outra oportunidade dar continuidade ao nosso assunto. Espero que vocês tenham aproveitado Eita. Pode continuar. Continua. Pode continuar. Eu não estou conseguindo escutar mesmo. Alguma coisa aconteceu e como eu sou como a tua convidada, o controle está contigo, né, Dorin? Aqui eu não posso mexer em nada. Continua. Continuando. Ah, tá bom. Continua. Agora que eu estou vendo. Então, eu estava em qual ponto mesmo falando das dicas de elevação vibracional, das dicas do que você pode... Ah, está ouvindo bem? Ana? A Ana está ouvindo bem. Pois, então, eu vou continuar falando. Dorin, então coloca aqui no comentário uma pergunta específica como eu pedi que poderia para o teu público mais específico o que eu poderia tirar de alguma dúvida. ou algumas pessoas podem também digitar que eu posso responder. Eu vou aguardar uma pergunta, tá bom? Boa tarde, Pri, querida. A Pri é uma coach de emagrecimento fantástica, pessoal, Pri Campos. Enquanto não vem uma pergunta, eu vou dar continuidade e falar um pouco mais das terapias que a gente pode fazer, terapias que alcalinizam o sangue, faz meditação junto com pessoas. Sim, eu faço um programa aqui sem fins lucrativos aqui na cidade de Porto Belo, em Santa Catarina, de onde eu estou atuando. Eu tenho o estúdio Agnes Rosa e nós temos aqui na nossa cidade, nós temos um local muito apropriado e bonito que é a beira da praia, mas nós podemos também fazer atividades de meditação em qualquer lugar. e eu faço uma atividade toda sexta-feira, sete da manhã, eu convido um público que gosta de meditar, alongar, caminhar e elevar a frequência, onde nós fazemos justamente isso, nós fazemos meditação respiratória, ou seja, meditação com respiração guiada, meditação guiada com respiração, depois nós fazemos uma sequência de alongamentos que irrigam o nosso sistema sanguíneo e que trazem benefício direto para os nossos órgãos e consequentemente para o nosso sistema imunológico e depois fazemos uma caminhada. Qual que é o meu intuito? O meu intuito é de trazer mesmo uma situação nova, uma situação nova para cada pessoa. Às vezes você acorda um pouco mais tarde e poderia estar lá fazendo esse exercício porque é uma forma de oxigenar o teu sangue, o teu corpo. Pessoas queridas, prestem atenção. O oxigênio é o mais importante, não digo, é um dos mais importantes agentes de saúde no nosso corpo porque é ele que limpa as células. Células saudáveis, você fica com certeza com saúde. Deixa eu dar uma lidinha aqui, falando aqui, trabalhando aqui na Europa, as pessoas sempre criticavam jovens, trabalhavam em supermercados de restaurante com esse problema são os que estão mantendo o emprego ou estão mantendo o emprego ou se perderam. Pois então, gente, é isso mesmo. Nós vamos ter que se reinventar porque existe uma lei de equilíbrio, sabe? E isso vai ser para uma nossa próxima live que eu estou vendo que está acabando o nosso tempo, mas existe um equilíbrio do universo. Então, existe uma frase que uma vez eu li e que diz assim, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, nós temos que ser criativos nesse momento. Quero me despedir e agradecer a participação na TV Galáxica com o Wagner e o Dorin e todo esse público maravilhoso que estão aqui nos assistindo. Fazer uma meditação junto com as pessoas? Posso, até posso. Deixa eu pegar aqui... Eu vou pegar uma música onde que eu estou. Um momentinho, tá, pessoal? Pessoal, me fala, vocês estão me escutando aí? Vocês estão me escutando? Vocês estão me ouvindo? Eu vou colocar uma música. Eu vou pedir para vocês se sentarem em uma posição que vocês fiquem com as costas, né? A coluna vertebral reta. Tá? Eu vou colocar uma música e eu vou começar a guiar uma meditação para vocês. já começam a inspirar e expirar sentados. De preferência, sentado, tá? Mas se não conseguir ficar sentado, pode ficar deitado. Mas de contanto que vocês fiquem com as costas retas. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Coloca um sim se vocês estiverem me ouvindo. Eu não estou ouvindo nada. Eu que não estou, mas vocês estão me ouvindo. Ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Daqui a pouquinho começa a música. Deixa eu puxar ela aqui. Vou pôr para a próxima que essa aqui vai demorar muito para introduzir. Tem barulho da floresta. Estão ouvindo a música? Ótimo, Ana. Vamos lá. Então, posição de oração ou vocês peguem vamos fazer a posição de oração. Respirando o fundo. Inspira. Segura. Segura um pouco. Solta. Vamos lá. Comigo. Inspira. Segura um pouco. Solta. Mais uma vez. Inspira. Segura um pouco. Solta. Solta. Agora eu vou fazer um pouco mais intenso isso. Puxa mais ar agora. Inspira mais fundo. Solta. Não se preocupe se é com o nariz, com a boca. Faz como você consegue. É a primeira vez, talvez para muitos. Vamos lá. Inspira. Solta. 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 Agora, vocês estão ficando com o corpo mais suave, mais tranquilo. Imagina os teus pés um pouquinho mais pesados, soltos, relaxados. E esse relaxamento vai subindo para o seu joelho, para as suas pernas, para o seu corpo, pescoço. Agora está nos braços, subindo até na cabeça. Solta. Mais uma vez. Mais uma vez. Inspira. E solta. Solta. Inspira. E solta. Solta. Agora, se você quiser soltar as suas mãos, deixar do lado do corpo. Isso. Deixa bem pesado o teu braço, a tua perna, o teu corpo. Encosta. Deixa tudo fluindo. Sinta essa energia seguindo de baixo para cima e de cima para baixo. Você vai até sentir um calor que você nunca percebeu. Isso mesmo. Agora subindo de novo. Vai trazendo essa energia lá para o topo da cabeça. e imagina que você tem agora lá em cima da tua cabeça uma luz muito forte, uma luz muito clara. Ela é branca. Ela é como a neve, mas ela brilha ao mesmo tempo. E essa luz, ela está entrando no teu corpo através da tua cabeça e passando pelo teu corpo todo. E você vai respirando essa luz e você vai te dando de presente essa luz maravilhosa e magnífica que você é merecedor e merecedora. Essa luz, ela vai passando por todo o teu pé agora e vai tirando todo o teu cansaço. O cansaço das pernas. Ela vai limpando os teus órgãos. Ela vai indo de órgão em órgão fazendo aquela luz da cura brilhar em cada célula. Ela está cintilando essa energia de cura. E vocês vão respirando, respirando e soltando o ar. Quanto mais você respira, mais essa luz clara e branca brilha no teu corpo. Ela percorre o teu corpo todo e continuando, ela agora está lá no teu coração. E quando ela olha, você está vendo aquela luz no teu coração, ela fica de uma outra cor. Ela fica cor de rosa, mas é um rosa tão lindo. Aquele rosa de quando você é criança que você quer aquele bolo cor de rosa. Aquele rosa daquela flor que você ganhou no teu aniversário. Enfim, aquela cor de rosa que você gosta. Que é o amor. É o amor que você tem e o amor que você dá e o amor que você recebe. E está te nutrindo todas as tuas células. Está elevando toda a tua vibração. Você é o amor. Inspira. E expira. Inspira. E expira. Agora, essa luz vai saindo, vai subindo e vai indo lá para cima da tua cabeça. E ela vai subindo como se fosse uma bola gigante. E você vai entrar dentro dessa bola e vai subindo comigo. Vamos lá. Nós vamos lá para cima. Nós estamos saindo, saindo lá para o céu. E indo lá para o espaço. Nós estamos vendo tudo lá de cima. Nós estamos vendo a nossa casa, a nossa cidade, o nosso país e o nosso planeta. E todos nós juntos agora com a nossa cor, cor de rosa dentro dessa bolha fantástica, maravilhosa. Vamos jogar luz rosa para o planeta todo. Vamos lá? Olha só que lindo. O planeta agora está rosa. O planeta é amor. Nós elevamos a frequência do planeta. Nós trazemos a nossa cura quando nós curamos o outro. Agora você vai voltando aos pouquinhos. Você vai descer com essa tua bola. Descendo, descendo. Você está cada vez... Você já está entrando de volta no seu quintal, na tua casa. Você está sentindo a tua respiração diferente. Olha só como você está mais calma. Mais calmo e tranquilo. E assim nós terminamos a meditação guiada. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Muito obrigado, minha amiga, por ter vindo aqui na TV Galáctica. Seja sempre bem-vinda. Estamos de portas abertas para você. Muito obrigado pela meditação. Obrigado a todos vocês. A oportunidade de estar junto com você. Não consigo escutar, mas gratidão, pessoal. Até a próxima TV Galáctica. Dorin, a todos um grande beijo no coração. Bom, pessoal. A gente está encerrando aqui. Eu quero encerrar essa live. Eu tenho uma do livro aqui de Mário Kitana, né? A Vida. Depois de muitas quedas, eu descobri que, às vezes, quando tudo dá errado e acontece, coisas tão maravilhosas que jamais teríamos acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que, quando me amei de verdade, pude compreender que, em qualquer circunstância, eu estava no lugar certo na hora certa. Então, pude relaxar. Pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade. parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Desisti de querer ter sempre razão e, com isso, errei muito menos. Desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida acontece. descobri que, na vida, a gente tem mais é que se jogar, porque os tombos são inevitáveis. Percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar, mas, quando eu a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande, valiosa aliada. Também percebi que, sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz e reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. E agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho, guardo, um dia vou construir um castelo. Mário Kitana. Muito obrigado a todos. Estaremos amanhã aí com o Emerson Xamã, aqui às 15h. Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau. Tchau.